O livro Mar de Oportunidades foi lançado na livraria universitária. A importância do setor é destacada, principalmente pelo potencial que ainda pode ser desenvolvido. Os três principais municípios produtores de pescado de Santa Catarina são Itajaí, Porto Belo e Navegantes. O autor do livro Mar de Oportunidades, ex-ministro da Pesca e Aquicultura, Altemir Gregolim, explica que há um grande fomento no entorno de toda a produção pesqueira. Um exemplo disso é que o nosso estado lidera no processamento da produção e setor náutico. A cadeia produtiva do pescado é muito forte. Então nós temos aí pelo menos 60 mil empregos gerados diretamente e indiretamente, somente na região, por exemplo, de Itajaí. E isso acontece em várias regiões do estado. Inclusive aqui no oeste, a piscicultura tem se desenvolvido, indústrias tem se instalado e a perspectiva de crescimento é muito favorável para o próximo período. O brasileiro consome cerca de 12 quilos de pescado por ano, a indicação mínima da Organização Mundial da Saúde. Na região oeste, a atividade ainda é pouco desenvolvida, principalmente por estarmos longe dos grandes centros consumidores. Mas alguns incentivos são dados para que aqui também se consuma e produza mais peixe. Como a região é uma região um pouco distante dos grandes centros consumidores, é fundamental que a indústria realmente ela seja efetiva para que a gente possa não só melhorar a renda de quem produz, mas também colocar o pescado nos grandes mercados consumidores, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro. É isso que nós estamos perseguindo na região. O Brasil é um dos únicos países no mundo em que a pesca pode ser amplamente difundida. Nossas bacias hidrográficas são as maiores do mundo, contendo 13% de toda a água doce existente. Já o litoral tem cerca de 7.300 quilômetros de extensão.